E aí, galerinha, vamos lá? Tá na hora do vídeo, né? As notícias ainda continuam não sendo muito boas, principalmente pra quem tá com passagem marcada do Brasil pro Japão. Olha essa notícia. O Japão decide proibir a entrada de estrangeiros de mais de 49 países, incluindo o Brasil. É. Antes de mais nada, gostaria de pedir a ajuda de vocês. Quem puder se inscrever no canal, por favor, se inscreva. Pra que possamos voltar a fazer lives. Regras novas do YouTube, né? Já viu bababá, bababá. Depois de encheção de linguiça, vamos lá. O ministro das Relações Exteriores do Japão, Toshimitsu Motegi, anunciou na terça-feira que o Japão irá negar a entrada de estrangeiros que estão vindo de mais de 49 nações, incluindo o Brasil. No total, já são 73 países na lista de restrições de viagem ao Japão. O governo japonês subiu o alerta de viagens dessas nações para nível 3, e inclui na lista proibições dos Estados Unidos, o Canadá, 21 países da Europa, Oceania, Sudeste e Sudeste Asiáticos, incluindo Indonésia e Tailândia. Na América do Sul, foram seis países, incluindo o Brasil. É. A proibição também vale para o continente africano e oito países do Oriente Médio. O Japão também ampliou a proibição para todas as regiões da China e Coreia do Sul. Vai dar um merdeiro isso aí, meu irmão, diplomaticamente falando. Eu falo isso por causa da Coreia do Sul, tá? Que a Coreia do Sul tá com aquela briguinha com o Japão, que não sei o que, parararararararara, já viu, né? De acordo com uma reportagem do jornal Nikkei, o nível de alerta subiu de 1 para 2 em todas as regiões e países que não foram incluídos na lista de proibições. Estrangeiros e japoneses autorizados a entrar no Japão serão instruídos a ficar 14 dias de quarentena, ou seja, em um hotel ou casa. O Ministério das Relações Exteriores também advertiu para as viagens pelo mundo que não sejam extremamente necessárias e sejam evitadas. A velocidade de transmissão do Covid-19, no caso seria o coronavírus, né? Está aumentando no mundo. Se não houver uma circunstância inevitável, evite viajar ao exterior. Disse o ministro Motegui. O mundo já totaliza mais de 785 mil casos do novo coronavírus, incluindo mais de 37.800 mortes. Há mais de 163 mil casos nos Estados Unidos, 101 mil casos na Itália e 87 mil casos na Espanha. O Japão já registra mais de 2 mil casos, e no Brasil já são mais de 4,6 mil casos. No caso seria 4.600 casos. Mas é isso aí, pessoal. Então quem está com passagem marcada para o Japão, melhor correr para desmarcar isso aí sem data. Sem data porque pela reportagem não deram data para a reabertura. Então não pode ser 15 dias, 30 dias, nem nada. Então para evitar transtornos, melhor... Então quem tem passagem marcada para cá, melhor já ver. E quem tem contrato fechado com empreiteiras para vir para cá, melhor entrar em contato com a sua empreiteira, no caso ou entrar em contato com a sua agenciadora e dar uma barrada no processo. A mesma coisa eu falo para vocês que quem tem processos andando no consolado para tirar o visto, vai ser barrado. Então agora não vai ter muita... Muito chora me dói. Vai ter que esperar. Quem veio, veio. Quem não veio, agora vai ter que aguardar. É isso aí, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais.